Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Hoje será a segunda parte da teoria de Ducaim, que é Ducaim e as instituições sociais. Como que Ducaim fazia esse análise das instituições da sociedade? Ele dizia assim, que a sociedade sempre prevalece sobre os indivíduos. Como assim, professora? Prevalece sobre os indivíduos? Gente, é que a sociedade está acima dos indivíduos, porque é ela que dispõe de regras, de leis, de normas, de costumes que asseguram a perpetuação. É como se fosse uma estruturação organizacional para que a gente possa seguir esses padrões sociais. Essas regras e leis, elas independem do indivíduo, ou seja, o indivíduo, o cidadão, ele deve seguir as regras e as leis. Porque isso é que forma uma consciência coletiva, entenderam? É como se a gente fosse condicionado a seguir aquele determinado padrão de organização. Ducaim, ele dava importância às instituições sociais. E ele dizia que toda instituição, ela tem uma função legítima na sociedade. Vamos dar aqui um exemplo disso, de algumas instituições sociais, como a família, o Estado, a escola, o sistema judiciário. São alguns exemplos de instituições sociais. Essas instituições, elas congregam, elas têm elementos que sustentam a nossa sociedade. São elementos essenciais que asseguram a nossa sociedade. Agora eu quero mostrar para vocês como é que essas instituições agem na sociedade. Ou seja, exemplos legítimos dessas instituições. Vamos pegar aqui como exemplo de função do sistema penal em nossa sociedade. O sistema penal é um bom exemplo para vocês entenderem como funciona essa maneira legítima, essa função legítima para a sociedade. Se o indivíduo comete um crime, ele vai ser julgado pelo sistema judiciário, não é isso? Que vai aplicar determinada penalidade de acordo com o crime que o sujeito cometeu. Esse condenado, ele é retirado da sociedade para que lá no sistema penitenciário, ele seja reeducado, reintegrado para o convívio social novamente. Entenderam a função legítima do sistema penitenciário, reintegrar e reeducar o indivíduo para o convívio social. Pessoal, então cada instituição, como eu falei, tem uma função legítima na sociedade. E se não acontecer isso, que as instituições e a sociedade estejam acima dos indivíduos, acontece um verdadeiro caos na sociedade. A gente vê que em nossa sociedade não é assim que acontece essa reintegração e essa reeducação do sistema penitenciário. Os indivíduos não são reeducados e reintegrados, coisa nenhuma, né? Gente, e por que os indivíduos não são reintegrados e reeducados lá no sistema penitenciário? Porque muitas vezes eles não estão seguindo as regras determinadas pelaquela instituição. Então, saibam bem do que a gente dizia. Quando os indivíduos e os cidadãos não cumprem as regras e as leis daquela sociedade, acontece uma desestruturação social. Ou seja, acontece uma desordem social, uma desordem naquela instituição. Então, para o bom funcionamento da sociedade e das instituições, todos os indivíduos, todos os cidadãos, devem seguir as leis, as normas e as regras para o bom funcionamento da sociedade. Gente, nós vamos ficar por aqui e nos próximos vídeos a gente dá continuidade aos grandes teóricos clássicos da sociologia. Espero que tenham aproveitado. Vocês irão acompanhar esse conteúdo que eu acabei de falar nas páginas do nosso livro. Páginas 208 e A213. Espero que tenham aproveitado. Fica com Deus. Até a próxima.